E essa é a Lumicarve, hoje é especialista em banho gostoso, é isso mesmo, gente, eles tem boxe e tem até hidromassagem pra boxe, é isso mesmo, você que gosta de hidromassagem mas não tem uma banheira, pode ter a hidro mesmo no boxe, é só entrar em contato com a Lumicarve, tá? Vem aqui, boxe de todo tipo e todas as cores você vai encontrar aqui na Lumicarve. E tem presente? Tem presente, quem fizer a compra de um boxe no fim nós vamos mostrar o brinco. Legal, agora eles tem mais que isso. Eles tem também, gente, uma variedade grande de persianas, portas de correr e a oferta da semana é esse boxe em vidro antílope. E na medida de 80 por 1,90, 3 parcelas de 59 reais. 3 de 59. Por isso, e na compra do boxe você vai ganhar esse brinde aqui, ó. Ó, você ganha jogo de tapete pro banheiro, tá? Tem que vir e aproveitar, não é verdade? Comprou o boxe, ainda ganha o jogo de tapete. Agora tem mais, gente, a linha completa pra você deixar a casa bem organizada, com privacidade, você também encontra aqui, como eu já te falei, persianas de várias cores e vários tipos. E o endereço, Alumi Carve... Avenida Miguel Estefano, 279, ao lado da Estação Saúde do Metrô, telefone 276-7655 e lá no Shopping Telar, Aricanduva, 3444-2599. Alumi Carve, o boxe é aqui.